O Senado aprova a lei que muda o indexador da dívida dos Estados com a União e reabre espaço fiscal para a retomada de empréstimos. Quem fala sobre isso agora é o secretário Odir Tonolier, secretário da Fazenda do Estado. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Newton. Bom dia a todos que nos assistem. É uma satisfação a gente falar agora, neste momento, após uma luta, uma luta longa e agora no momento de, efetivamente, uma vitória para o Estado do Rio Grande do Sul. É uma virada de página desta luta que iniciou há muito tempo. Iniciou a reivindicação, digamos, a reclamação do contrato anterior. Mas, efetivamente, agora nos últimos anos que se concretizou em medidas concretas e que nós chegamos a esse desfecho aí que foi a aprovação pelo Senado deste projeto que é muito importante para o Estado do Rio Grande do Sul. O que significa a mudança do indexador da dívida? Olha, para nós, inicialmente representa que a gente passa a ter uma dívida controlável, não mais uma dívida impagável como era aquela. Que a gente tinha a sensação, o governador, o secretário da Fazenda e a população gaúcha tinha a sensação de que tinha uma grande dívida, que era o máximo que o Estado poderia ter em alguns momentos, até o máximo, para além do máximo, e que pagava, pagava e a dívida não reduzia. Então, isto, para nós, os gaúchos, para o Rio Grande do Sul, era até um pouco constrangedor. Nós, muitas vezes, temos que nos apresentar para reivindicar um investimento para o qual tinha necessidade de uma operação de crédito. E bastava olhar para as nossas contas e a resposta vinha logo. Mas vocês têm uma dívida aqui imensa e essa dívida, quando é que vocês vão terminar de pagar? E, de fato, não precisava pensar muito para chegar à conclusão que aquela dívida era impagável. Reclamações, mobilização da sociedade sempre teve desde lá, logo em seguida da assinatura, que foi em 1998, que já começava a ficar visível que a dívida não poderia ser paga. Mas, efetivamente, providências concretas foi agora, a partir da posse do governador Tarso Genro, que ele tinha essa convicção da necessidade e logo em seguida se mobilizou junto às forças políticas do Brasil e nós aqui, da sociedade gaúcha, para concretamente tomar medida e propor à presidência da República uma alteração naquele contrato que foi o que aconteceu. Mas também tudo, muito trabalho, muita articulação política, porque é um contrato que atrás de si tinha a lei de responsabilidade fiscal, que proibia a União de alterar qualquer contrato pré-existente. Proibia, enfim, proibia a renegociação da dívida. Então, foi necessário alterar a lei de responsabilidade fiscal para poder mexer nesse contrato e torná-lo ele administrável, torná-lo ele pagável. E, a partir de agora, efetivamente, o Estado do Rio Grande do Sul, a cada parcela que paga, que são 13% da sua receita líquida, a dívida começa a regredir, começa a ser reduzida. E, a partir disso, então, o Estado do Rio Grande do Sul começa a ter o chamado espaço fiscal. O que é espaço fiscal? É a capacidade de tomada de novos empréstimos. Empréstimos esses para operações, para investimentos. Essa capitalização, ela já começa agora, de imediato? Ela já começa logo após a sanção da Presidente da República, até porque a lei começou a tramitar no Congresso Nacional, se não me engano, em dezembro de 2012, e tinha uma previsão da data de vigência da lei de 1º de janeiro de 2013. Então, portanto, a sanção agora da Presidente significa que a lei começa a retroage o seu cálculo da dívida. E, em cima disso, já começa, portanto, respondendo a tal pergunta, imediatamente, já tem um novo espaço fiscal para o Rio Grande do Sul continuar investindo. Porque o Rio Grande do Sul passou, desde a assinatura do seu contrato, até meados de 2010, sem poder tomar novas operações de crédito, consequentemente, sem investir. Não foi por acaso que o Rio Grande do Sul ficou para trás, inclusive em relação ao crescimento do Brasil, que já não era um crescimento grande, era um crescimento apenas médio, e ainda assim o Estado do Rio Grande do Sul cresceu menos. Certamente, esse foi um dos componentes que contribuiu para isso, porque não tinha investimentos públicos aqui. Nós ficamos para trás em toda a infraestrutura, as nossas estradas, enfim, os investimentos que o Estado precisa. E é bom que se diga que, para fazer investimento, qualquer Estado, qualquer município, ele tem, sim, que fazer empréstimos, fazer operação de crédito. Mas só que essas, em condições muito melhores do que este grande empréstimo que nós tivemos e que, efetivamente, nos sufocou durante este largo período. Agora, o Rio Grande do Sul dobra essa página, esse assunto está resolvido, está encaminhado e, efetivamente, volto a dizer, cada parcela que a gente paga diminui a dívida e, por consequência, abre mais o chamado espaço fiscal, que é a possibilidade de solicitar novas operações de crédito, novos investimentos, que a gente espera que isso impulsione a nossa economia. Agora, essa renegociação da dívida representa um novo momento econômico na economia aqui do Rio Grande do Sul? Eu não tenho dúvida disso. Eu associo o pagamento dessa dívida ao baixo crescimento econômico que o Estado do Rio Grande do Sul teve durante esses 15 anos, praticamente 15 anos, desde a assinatura. Agora, o Rio Grande do Sul pode participar ativamente dos investimentos, além dos investimentos privados, que muitos deles precisam, às vezes, de investimentos públicos, como, por exemplo, na infraestrutura e outras iniciativas que o governo tem que fazer para apoiar a sua economia. E estava impedido disso, estava freado por conta dessa dívida. A partir de agora, toma uma nova perspectiva e poderá, sim, obter novos financiamentos e isto vai impulsionar, sim, um crescimento econômico maior. Quer dizer que, a partir de agora, o Estado, então, pode fazer um planejamento de obras, de investimentos, com recursos próprios? Exatamente. A partir de agora, isso é uma questão importante que tudo levanta. O Estado do Rio Grande do Sul não tinha condições de fazer um planejamento, nem para a sua administração, nem para a administração pública, assim como a sua participação, enquanto indutor do processo de desenvolvimento econômico, não tinha recursos para tal. Não só não tinha recursos, como também não tinha acesso a financiamentos. Então, o Rio Grande do Sul, infelizmente, estava ficando para trás no crescimento do país. O Rio Grande do Sul, que sempre foi um Estado pujante, um Estado que sempre esteve à frente dos demais Estados. E isto, este endividamento, endividamento que representa, enfim, a radiografia do Estado de Saúde de um ente da Federação, que é o seu grau de endividamento. E isto não permitia um planejamento. Não adiantava planejar, porque não tinha recursos nem como tomar empréstimo. O resultado era que o Rio Grande do Sul se limitava a administrar, digamos, a máquina pública, assim chamada, e ainda de uma forma insatisfatória, que não conseguia atingir indicadores satisfatórios de saúde, também na educação, que começava a apresentar sinais de regressão. Tudo isso por conta do alto endividamento. Acho que esta página está virada e, a partir de agora, sim, o Rio Grande do Sul, respondendo a tua pergunta de novo, pode planejar o seu futuro. E acredito que pode planejar, inclusive, o final deste processo de chamada crise estrutural, no qual o Rio Grande do Sul não sai do lugar, porque não tinha como planejar. Esperamos agora que o novo governador, com esse novo instrumento, com essa nova capacidade de obter recursos, possa continuar o planejamento que nós tínhamos, porque eu tinha a convicção e tenho a convicção de que, com um planejamento adequado, este era o nosso projeto, aí, talvez, uns dois governos, em duas gestões, o Rio Grande do Sul passe, efetivamente, para um patamar, assim, de fim da crise estrutural. Inclusive, com recursos próprios, em grau satisfatório, para poder fazer os seus investimentos, que se somam, né, às operações de crédito. Secretário, a renegociação da dívida do Estado era uma reivindicação, não só do Rio Grande do Sul, como também de outros estados da União. Por que que essa negociação, ela demorou tanto tempo? Quais foram os fatores que contribuíram para isso? O fator principal é que tinha uma lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei aprovada lá logo depois dos contratos, cujo princípio básico era esse, era de saneamento das contas de todos os estados, da própria União e dos municípios, e uma lei que amarrava, porque proibia a União de renegociar. E era uma lei tida como, assim, algo acima de qualquer coisa. Uma lei que não poderia ser alterada, sob pena de desestabilizar, inclusive, a confiança do país, a confiança externa do país. E não foi fácil, né, demonstrar, criar as condições políticas para alterar esta lei, que era uma lei quase à altura da nossa Constituição, que não permitia qualquer alteração nas regras de endividamento, nas regras de todos os estados e os municípios. A ideia inicial da lei era de que, o espírito da lei, para assim dizer, era de que estados e municípios, que o papel do estado tinha que ser reduzido dentro da economia. Então, ele foi amarrado lá com este contrato e, logo em seguida, teve uma lei complementar de que proibia mexer nesse assunto. Na prática, era isso. Então, tinha forças políticas, embora nós, nós do governo, achávamos que isso não pode ser perene, uma lei dessas, que é a lei de responsabilidade fiscal, ela cumpriu o seu papel, tanto que diminuiu o endividamento público, né, dos estados e municípios, mas que era chegada a hora de fazer correções. E, felizmente, nós conseguimos, através do trabalho do governador Tartos Sujenho, criar essas condições para alterar esta lei, ainda que com setores políticos do Brasil, entendiam que não, que esse é um assunto que não deveria ser mexido, porque era muito importante que isto ia desestruturar as finanças, e ia mexer na credibilidade do país. Tanto é que foi atrasada um pouco a aprovação, a pedido da Presidência da República, para que a gente aprovasse isso mais agora, no fim da gestão. Muito obrigado, então, o secretário da Fazenda, Edir Tonolier, pelos seus esclarecimentos aqui no espaço público.